Ah, 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 ah Lua ainda a noite dela, saímos pela matrigada E o namorado dela, eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei o golpe da paixão Lutei, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Tivei de passar, ela me provocando Aconteceu no meu pra segurar Não se pode negar, um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava no clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, babado a dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O namorado dela, eu e minha namorada, não poderei me defender, tem bem o nome da paixão, o bem não consegui correr, a cura do meu coração. Ela meleu seu olhar, tentei esforçar, ela me provocando, aconteceu, não deu pra segurar, não se pode negar, um verdadeiro encanto, pode parecer vulgar, mas rolava um clima de amor, a gente falava no olhar, sorriso, um barba da dor, uma cena de novela, uma paixão inesperada, é o namorado dela, eu e minha namorada, uma cena de novela, uma paixão inesperada, Ela era o namorado dela, eu e minha namorada, ela era o namorado dela, Eu e minha namorada, ela era o namorado dela, eu e minha namorada, ela era o namorado dela, Eu e minha namorada, como as cenas de novela, uma paixão inesperada, Ela era o namorado dela, eu e minha namorada, uma cena de novela, uma paixão inesperada, é o namorado dela, eu e minha namorada, ela era o namorado dela,